Bom, chegou o grande dia, né? Pra galera, tricolor, pra torceira do Fortaleza. Hoje, o Fortaleza recebe a equipe do Independente dentro de casa, no caixarão lotado. Tá todo mundo vivendo essa expectativa de um jogo que pode se tornar histórico para o Fortaleza. Pela primeira vez disputando uma competição internacional, o Fortaleza pode eliminar um gigante no nosso continente e avançar de fase. Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. Duvido muito que algum tricolor, em 2017, pudesse imaginar que, em apenas três anos, o Fortaleza estaria a uma vitória de seguir adiante em uma competição internacional. Depois de tudo que o clube passou, oito anos de Série C, finalmente um acesso pra B, depois acesso pra A com o título da B, classificação pra sul-americano, um enredo de sonhador. Mas, na realidade, é a realidade. A cidade toda tá esperando por esse jogo, nosso torcedor. Então, até o momento, é o jogo mais importante do ano e a gente tem que fazer bonito dentro de campo. Hoje, às nove e meia da noite, o Fortaleza recebe o Independente aqui na Arena Castelão e precisa da vitória. De preferência, por dois gols ou mais de diferença. Se vencer por um a zero, decisão nos pênaltis. Qualquer outra vitória tricolor por um gol de diferença elimina o Fortaleza. Agora, imagina aí, como é jogar uma partida em que você sabe que precisa de dois gols de diferença. Porque uma coisa é fazer dois a zero, naturalmente. Outra coisa é ter que fazer dois a zero. A gente precisa ter equilíbrio, né? É que não adianta só atacar e não se defender. Então, temos que ter equilíbrio, muita concentração, minimizar os erros e ser cirúrgico lá na frente. Quando tiver uma oportunidade, tem que colocar pra dentro. Claro que o Fortaleza treinou pênaltis nos últimos dias. Por mais que uma decisão desse tipo envolva um turbilhão de emoções, é preciso estar muito bem treinado na hora H. Hora que pode consagrar os goleiros. Eu acho que é um dos itens mais difíceis do futebol. É a responsabilidade de quem bate o pênalti e mais ainda de quem defende, porque não é fácil nem bater nem defender. Mas é um jogo de observação, um jogo de detalhes. Eu acho que quem vai bater o pênalti normalmente já tem 90 minutos de jogos percorridos, né? Já não está 100% no seu vigor físico e mentalmente isso pode dar alguma interferência. Então, tem as estatísticas que a gente tem também, que eu sempre cito bastante nas entrevistas que eu dou, por conta do pessoal da análise de desempenho, que também faz um trabalho muito bom de nos passar como é que os cobradores de pênalti batem. Isso ajuda bastante na hora você fazer uma leitura do batedor. O Independiente está em crise. Muito mal no Campeonato Argentino, uma derrota doída na última rodada, problemas no elenco e ainda terá um Castelão completamente contra hoje à noite. Para lá de 50 mil e tantas pessoas. Sim, sabemos que toda a sua torcida vai estar no campo de jogo e vai ser um lindo espectáculo. E nós estamos preparados justamente para isso. Venimos com a série ganhando. Lucas Pusinieri disse também que espera um começo de jogo com o Fortaleza a mil por hora e que é preciso suportar isso para deixar a torcida e o time do Fortaleza impacientes e desconfortáveis em campo. Embora, com a promessa de casa lotada, fique difícil imaginar um cenário desfavorável ao Fortaleza. Até porque, a noite desta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020, tem tudo para ser mais uma noite histórica.